Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje do nosso quadro Sem Filtro e no quadro de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre bailarina segura e graciosa sem filtro. Bora lá? Seja bem-vinda, Tia Jo! Olá! Vai conversar com a gente sobre bailarina segura e graciosa sem filtro. Vamos lá, Tia Jo! Gostei do tema! Vamos para esse tema! Para lembrar, se você não sabe, nesse quadro sem filtro eu não sei das perguntas, né? Que a Tia Jo vai fazer. Na verdade ela faz uma seleção lá junto com a equipe por todos os meios que vocês enviam dúvidas aí. E eles garimpam lá e formam um quadro sem filtro, né? Para a gente bater um papo. Então vamos lá, Tia Jo! Estou curiosa! É isso aí! E acaba sendo bastante comum, né? Às vezes as bailarinas falarem para a gente, ah, a gente se sente insegura e tal. Mas assim, o que é uma bailarina insegura? Como a gente define a insegurança de uma bailarina? Bailarina insegura é aquela bailarina que ela nunca se coloca... Nossa, que susto! Louca! Ela nunca se coloca na frente na sua aula, sim? Não porque ela não gosta de estar na frente, mas porque ela não se sente à vontade, ela não se sente confortável. Então ela não se coloca na frente na barra, ela não se coloca na frente na aula. Muitas vezes ela não tem vontade de se apresentar, de dançar, porque ela tem medo de errar. Então é uma bailarina que tem muitos fatores que ficam limitando ela ali e que geram muitas inseguranças no sentido de... E se eu não consegui fazer, e será que esse passo é assim mesmo? Gera muitas dúvidas. Então a bailarina insegura tem muita dúvida. Desde como executar o passo ou até errar a sequência. Isso! Desde se eu estou na música certa, se as pessoas estão olhando para mim e fazendo alguma crítica. Envolve muitas coisas na bailarina insegura. Desde a questão da execução dos passos, de conseguir, de saber executar, de conseguir ou não executar. De como ela se sente quando as pessoas estão olhando para ela. Se ela já... A bailarina insegura se tem alguém olhando para ela, ela já vai olhar e vai falar assim... Ah, meu Deus, estão falando de mim. Eu devo estar fazendo tudo errado. E daí ela sempre se puxa para baixo. Isso é a bailarina insegura. E por que que isso acontece? Por que que ela se sente assim? Tem um motivo? Tem uma... Meio afiada hoje. Pelo que você já vivenciou aí, você consegue detectar uma causa do por que elas se sentem assim? Como que é? Eu acho assim, vamos pontuar mais para o lado técnico do negócio, né? Porque com certeza tem um fator, né? Deve ter, imagino eu, que é um fator mais psicológico ali envolvido também, né? Tem algumas pessoas que simplesmente tem um... Né? É super desprendida e cara, eu estou errando e estou rindo e está tudo certo. Tem gente que é mais tímida. Tem gente que é mais tímida. Então tem alguns fatores ali que são mais... Perfil. É, perfil emocionais ali. Então não vou entrar muito nesse quesito. Mas, mesmo porque não é a minha área, tá? Mas assim, do que eu observo em sala de aula, né? Normalmente a bailarina, ela se sente insegura. A primeira coisa que faz ela se sentir insegura, primeiro, 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 são os tabus. Essa é a base de tudo, né? Então só o fato dela achar que por ela ser adulta, ela não pode mais fazer balé, ela não vai mais ter condições de aprender balé porque ela já é adulta. Gente, balé foi criado para adulto, né? Quando o balé surgiu, era para homens adultos dançarem balé. Não era para criança. Aí o negócio foi reformulando ali para dar para enfiar os babyzinhos e não sei o quê. Mas o balé foi criado para adulto. Então assim, a quebra desse tabu, a não quebra dos tabus, né? Manter esses tabus, manter essa rigorosidade em cima ali do balé e tal e achar que o balé é só para profissional, tudo isso são tabus que fazem com que elas se sintam inseguras em procurar o balé. Quanto mais entrar numa sala. E aí entrar numa sala é colocar colando. Aí vem a insegurança de se olhar no espelho e não se sentir à vontade. Aí na hora que começam os passos, aí o professor explicou, mas eu não entendi direito. Mas, ah, eu vou ficar perguntando, você é a única chata na turma a ficar perguntando? Não vou ficar perguntando. Mas eu não estou segura para fazer o passo. Então eu vou ficando para trás. Sabe? Vou deixar sempre alguém que sabe na minha frente para que eu tenha de quem copiar. Ah, eu vou dançar, mas assim, eu não consigo nem decorar sequência de aula. Como é que eu vou dançar? Como é que eu vou decorar uma corografe inteira? Sim. Então, todas essas coisinhas, né, vai alimentando ali a bailarina para que ela fique girando em torno da insegurança, insegurança, insegurança. Show! Muito bem! Te achivei melhor com uma cara agora. E aí você falou da questão do tabu, a falta de decorar sequência, né? Vários pontos aí que você levantou. Tudo isso se resume ali, além do tabu, se resume um pouco ali a técnica também, do fato de ela estar começando mais tarde? Sim, porque quando ela começa mais tarde, ela raramente passa pela base do balé. Aham. Né, assim, um balé adulto, você passa pela base muito rápido. Então, o professor vai explicar em uma aula e explica o que é Tandji, GT, Passe. Aham. Então, se você, em uma aula, consegue explicar o que é Tandji, GT, Passe e ainda dá aula, né, realmente, ou a pessoa fala rápido pra caramba e os alunos assimilam de uma maneira muito intensa, ou não teve como explicar o passo a passo do negócio, né? Apontar quais são os erros, explorar as sensações corporais daquilo e tudo mais. Então, o adulto, ele passa muito rápido por essa base. Por ele passar muito rápido pela base, ele acaba tendo dificuldade pra entender o passo a passo da execução do passo. Entendi. E aí, essa dificuldade de entender gera insegurança na hora de fazer o passo. É, vai se somando os fatores, né? Não tem um fator isolado, né? As coisas vão se somando. Isso, uma coisa vai pra outra. Não, show. Ela começa ali com aquele tabu de começar a balé adulto, depois ela vai se ver dentro de um colã, ela vai se ver tendo que perguntar coisa pro professor, vai se ver não conseguindo executar porque o professor acaba passando mais rápido. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Aí ela vai cada vez... Qual é a grande questão? Ela já chegou... A bailarina adulta, ela já chega numa sala de balé com o radar da insegurança ativada. Por quê? Porque ela já veio carregando tabus. Na hora que ela chega e que ela vê, né? Ai, colã, não sei o quê. Mesmo que ela dá a primeira aula ali, as primeiras aulas, ela não faça de colã. Na cabeça dela tá passando que um dia eu vou ter que usar isso. Ai, meu Deus. Um dia eu vou ter que me ver no espelho, né? Com o negócio apertado, marcando o meu corpo. Entende? Agora que eu engordei, né? Porque quando a gente é adulto, a gente engorda, né? Agora que eu engordei, não sei o quê. Aí essas coisas vão cada vez mais alimentando. Aí na hora que ela chega no passo a passo do negócio, aí ela fica quase impossível não pensar em desistir. Entendi. Entende? Entendi. E quando a bailarina tem essa insegurança toda, quais as oportunidades que ela perde? O que ela deixa de conquistar por conta dessa insegurança? O que ela deixa de viver? Nossa, você veio afiada mesmo hoje. Vamos lá. O que ela deixa de viver na dança por conta dessa insegurança? Como que é? Ah, então. Tem bailarinas que acabam trabalhando algumas coisas e acabam conseguindo vencer essa insegurança. Mas são poucas. Mesmo porque não é... Não basta eu ir no psicólogo, sabe? Porque você vai ter que trabalhar a base do balé também. Não basta também eu só aumentar a minha quantidade de aula para trabalhar a base do balé. Você vai ter que ir no psicólogo também. Entende? Porque é uma somatória de coisas que cada um vai resolver ali. Certo. Então assim, o que acontece? A primeira coisa que a bailarina perde é a... Como que eu posso dizer? A sensação de que aquilo é possível. Então assim, a pessoa começa lá. Quando ela começa a fazer balé adulto, ela quer voltar. É um sonho. Sim. É um sonho antigo. Ou enfim, ela sabe que é algo que dá prazer pra ela. E ela ficou adiando esse retorno. Adiando essa iniciação do balé e tal. Então, aquilo se torna algo que ela ficou um tempo alimentando. Aí ela já vem com o tabu da dúvida. Será que eu consigo? Será que isso? Será que aquilo? Na hora que tudo em volta começa a gerar mais insegurança pra ela, ela reafirma que ela não consegue. Entende? Então ela perde essa esperança de se tornar uma bailarina. E aí acontece o que acontece com a maioria das bailarinas adultas antes de entrar pro TBD. Que o TBD é um treinamento que eu tenho de balé em detalhes que trabalha exatamente essa questão de segurança e graciosidade. As bailarinas entram falando o que? Eu não me sentia bailarina. Sim. É muito comum essa frase. Entende? Por que ela não se sentia bailarina? Porque ela não se via daquela maneira. Ela não se sentia segura pra se sentir no direito de se sentir bailarina. Olha aí a verdade. Nem ela acreditava mais ali. Não. Então eu acho que a primeira coisa que a pessoa perde na vida ali na dança é essa questão de se ver bailarina. Quando você se vê bailarina, aí você começa a ter um pouquinho mais de coragem e ousadia pra conquistar outras coisas. Então eu acho que acaba perdendo essa coisa de oportunidade, né? Você acaba perdendo a oportunidade de dançar num palco porque a insegurança não vai te deixar dançar. Você perde a oportunidade de... De repente você até dança, mas você perde a oportunidade de estar num lugar melhor na coreografia, mas na frente. Entende? Quantas alunas não passaram pelo TBD e falaram, né? Ah, agora minha professora me colocou na frente, agora eu sou a ponta da barra. Sim, várias. Então assim, quando você começa a trabalhar a segurança, e trabalhar a segurança não é só ficar lá olhando no espelho e falar assim Ah, eu sou uma pessoa segura, eu sou uma pessoa... Não é autoajuda barata. Trabalhar a segurança, existe os pontos que faz a bailarina se tornar insegura. Então você precisa trabalhar cada um desses pontos. É quebrar a tabu, é reforçar a base com ela, é garantir que ela entendeu passo a passo, ajudar ela a fazer sua própria avaliação de como ela tá se desenvolvendo ali no quesito técnica. Sim. Porque não adianta eu falar pra ela que ela tá indo bem. Aham. A bailarina adulta não acredita. Sim. Né? Ela não acredita. Então eu preciso criar maneiras pra que ela veja o problema dele. Pra que ela enxergue a evolução. Exatamente. Se não, não adianta. A gente fica dando um ruim em ponta de paca e a bailarina vai ficar só perdendo oportunidades, oportunidades, oportunidades até a hora de desistir. E até mesmo essa questão que você tinha falado de se colocar na frente da barra, se colocar na frente do centro, né? Se ela se sente segura pra isso, ela se desafia muito mais, né? Ela se desafia a decorar mais a sequência e aí o rendimento vai mudando, né? É, eu volto nesse assunto sempre, né? Do espiral, tia Ju. É. Espiral, né? O espiral descendente, o espiral ascendente. Então a bailarina insegura. Ela tem os tabus, ela não sabe se ela vai conseguir isoculam. Ela é isso, ela é aquilo. Ela se sente, né? Fora de peso, não sei o que. Na hora que ela chega na aula, não consegue executar o passo direito, não sei o que. Aí ela vai embora da sala de aula com a sensação de que ela não consegue fazer nada, que balé não é pra ela e não sei o que. Aí ela recebe o convite pra dançar e ela não tem vontade porque ela não decora a sequência por causa disso, por causa disso. É um espiral descendente. Vai afundando lá pro fundo do poço. Aí, quando ela começa a trabalhar, a questão, né? Enfim, cada uma vai ter seu ponto, né? Tem a bailarina, vai ter a semana do intensivão, hein? Sim. Vai ter a semana do intensivão balé adulto. Agora, quando eu estou gravando esse vídeo, vai ser a semana do intensivão de março, que é de 16 a 22. Isso. De 16 a 22 de março vai ter a semana do intensivão balé adulto. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde eu falo exatamente disso. Eu falo do perfil de cada bailarina. Por quê? Adianta eu, Mari. Vamos lá. Vamos dar um exemplo prático. Eu, Mari, chegando... Vamos supor que eu nunca tivesse feito balé. Sim? Chegando numa sala de balé adulto. Tá? Tia Ju. Agora, uma pergunta pra tia Ju, hein? Tia Ju, você me conhece. Se eu chego, escuto lá fora que balé não é pra adulto. Eu, Mari, eu ia chegar na sala e ia estar carregando esse tabu, o que ia acontecer com eu, Mari? Olha... Conhecendo a tia Mari. Pelo que eu conheço da tia Mari, mesmo tendo o tabu, se você já tomou a decisão de ir na escola, você vai fazer a sua aula e boa, e ponto final. Eu vou mandar o tabu pro... O tabu pra tabuada. Então, assim... O meu perfil, quando eu vejo, né, uma coisa que eu não concordo, eu simplesmente vou bater de frente com aquela coisa. Eu não vou ficar carregando aquilo se eu não concordo, né? Então, não é porque todo mundo falou que balé não é pra adulto, que eu, Mari, que não acredito nisso, vou ficar carregando nisso. Pelo contrário, né? Fundei o balé online pra falar sobre isso, né? Então, assim... Adianta eu querer pegar o meu espiral e trabalhar ele de forma ascendente? Eu, Mari, começando pelo tabu? É... Não é o melhor caminho. Não, porque... Entende? Ah, tá, olha, então vamos lá, vamos trabalhar. Olha, balé é um direito de todos, é pra todos. Foi criado pra balé adulto e não sei o que, foi criado pra pessoas adultas e nananana. Então, não tem essa, não é só profissional. Tudo isso que eu falo, se eu ouvisse tudo isso, não ia funcionar pra mim. Porque são coisas que eu já acredito, eu não preciso trabalhar isso. Sim. Entende? Aí eu ia ter que trabalhar o quê? Ah, talvez o passo a passo do negócio, da base. Então, quando a gente entende dentro dos perfis de bailarina que existe, qual é o meu, eu sei exatamente o que é que eu... por onde é que eu preciso começar a trabalhar. Sim. Então, esse espiral ascendente, ele vai funcionar quando eu começo por onde eu tenho que trabalhar. Então, se você é uma pessoa que acredita que balé é pra criança, não é pra adulto, e você tá tentando vencer esse tabu, então você vai trabalhar, vai começar a trabalhar pela parte do tabu. Não adianta eu chegar pra você e querer ensinar o passo a passo de um tendi. Se você não acredita que tem o direito de aprender. Sim. Entende? Sou. Então, eu preciso trabalhar isso. Ah, não, eu sei que eu tenho o direito de aprender. Eu quero aprender, assim, ah, esse negócio de fazer os passos é muito difícil, é muito nome. Não, então vamos começar, vamos trabalhar por aí, ó, o passo é assim, funciona assado, os nomes são assim, 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 entende? Eu praticamente pulo a parte do tabu. Aos poucos aquilo vai entrando, mas assim, o meu espiral tá subindo. Então, essa é a grande questão da gente. Cada perfil de bailarina sabe o que tá parando ela, então. Ou limitando. Deveria saber, né? É, deveria saber o que tá limitando ela. O que tá te limitando. E aí você trabalhar em cima disso. E aí, na semana da intensiva, eu ensino você a diagnosticar isso. Show, muito bom. E pra quem já se detectou ali, como diagnosticou ali, como insegura, como é que se transforma isso? Trabalhando. Trabalhando. Porque, assim, tem algumas coisas que a gente trabalha na vida, né? Vamos dizer assim, na vida. Que são de dentro pra fora, né? Então, por exemplo. Ah, eu e o Maio. Vamos lá. Ah, eu vim há um tempo, né? Acho que depois que você entra, depois dos 30, 40, ali, né? Você começa a ficar meio, sei lá, muda algumas coisas pra gente, né? Sei lá, pra mim, pelo menos mudou. Algumas coisas que antes você dava muito valor, hoje você já não dá mais tanto valor. Outras coisas que, de repente, eram tão sem sentido. Você passa a dar tanto valor, né? Sim. Então, as coisas... É uma transformação. É uma transição. Eu tô me divertindo nessa fase. Dei, dá uns 40. Vamos fazer 40 esse ano. Eu tô me divertindo nessa fase que eu tô olhando pra mim e falando... Gente, é que eu tô mudando assim? É engraçado. E aí, uma das coisas que há um tempo eu vinha desejando era ter um pouquinho mais de... Eu nem digo controle, porque essa palavra controle não me agrada pra esse assunto. Mas, assim, ter um pouquinho mais de paciência. Pra tomar decisões. Eu sempre fui uma pessoa muito... Como fala, assim? Enérgica. Vai lá e faz. Né? Sempre fui muito... Ah, se eu tiver uma bomba aqui, vamos já resolver, né? E muitas vezes, eu comecei a perceber que muitas vezes, tomar a decisão na hora, de repente, não era a melhor opção, né? Eu aprendi muito isso com a tia Ju. Tia Ju pensa, 5 anos. 5 anos também não dá pra eu pensar. E aí, eu peguei, comecei a pensar nisso e falei assim... Não, eu preciso fazer alguma coisa que me mantenha mais tranquila pra na hora que a bomba cai, eu olhar pra bomba, avaliar os mortos e feridos, conseguir separar mortos e feridos e falar... Tá bom, então tá tudo bem. Eu vou cuidar dos feridos, porque os mortos eu não posso fazer mais nada. Sabe assim? Não. Antes eu queria cuidar de tudo e não conseguir resolver porcaria nenhuma. E aí, enfim... E aí, é uma mudança que tem que vir de dentro pra fora. Não adianta na hora que a bomba cai, eu tentar... Não, se eu já tivesse mudado, eu faria assim... Não, não adianta. É uma mudança que vem de dentro pra fora, né? E aí, eu fui buscar trabalhar isso. Meditação, enfim, leituras e fui buscar trabalhar isso. Já tem outras mudanças que são de fora pra dentro. Então, por exemplo... Ah, sei lá, você quer se tornar uma bailarina... Se tornar uma bailarina segura é uma mudança que funciona muito melhor e muito mais rápido se ela for feita de fora pra dentro. Hum, diga mais. Vamos lá. Interessante. Como é que eu sei disso? Primeira coisa, tá? Não tem nenhum estudo, pelo menos não que eu saiba, não tem nada disso. Tem a minha experiência em sala de aula com bailarinas adultas. Enquanto eu tentei ensinar o passo a passo, indicar leituras e não sei o que, e conversar com a pessoa e nananã pra ajudar essa transformação dela e não sei o que, nananã, até ela se tornar uma bailarina mais segura, enquanto eu tentei fazer isso, foram anos, anos, e muitas desistiram no meio do caminho. Agora, a partir do momento que você começa a fazer isso de fora pra dentro da bailarina, então você vai lá e fala, gente, ó, por exemplo, vou dar um exemplo agora, uma bailarina insegura, ela vai pra aula de colônia insegura? Provavelmente não. Provavelmente não. Sim? Se for a aula de colônia bem disfarçada. Mas ela não quer chamar atenção pra ela. Entende? Sim. Esse é o ponto. Não é usar colão, não usar colão. Sim? O ponto é, eu quero me vestir de uma maneira mais neutra possível pra que eu não chame atenção pra mim, porque isso eu erra. Aham. Entende? Então, a bailarina, ela não chama atenção. Então, primeira coisa, a gente vai começar a chamar atenção agora. Sim? Então, eu começava a propor ações pra aquelas bailarinas adultas, pra que elas começassem essa mudança de fora pra dentro. Então, ó, a gente vai fazer uma aula, ó, eu não quero mais saber desses coques caindo. É o melhor coque, como se eu fosse entrar num palco. Então, ela nem se sente tão segura, mas na hora que ela coloca o melhor coque, ela dá uma olhadinha nesse perfil. Você entende? Sim. Aquilo vai mudando de fora pra dentro. Aham. E aí, é lógico, vai fazer a lição de casa, né? Eu, como professora, vou fazer a lição de casa, de passar o passo a passo, de ensinar isso, de incentivar as coisas que devem ser incentivadas, de fazer com que ela diminua as coisas que não devem ser, né, aspiradas, né, sei lá, insumir o negócio que deve subir, entende? Então, aí você vai trabalhando esses pontos, mas como se tornar segura? Trabalhe de fora pra dentro. Então, a primeira coisa, ah, você tem condições de fazer terapia, não sei o que, meu, tem mais o que fazer, todo mundo na vida deveria fazer terapia, mas não é só isso que vai resolver, porque a gente tá falando de balé, a gente tá falando só de personalidade, né? Então, a primeira coisa é mudar os pequenos detalhes, então, nunca me coloco na frente, vou começar a me colocar. Mudança de atitude. Mudanças de atitudes, pequenos detalhes, e assim, eu tenho certeza, vai dar, sabe, assim, até piriri, de imaginar, é sério, de imaginar que, meu Deus, mas hoje eu vou me colocar na frente, ai, meu Deus, não sei o que, não vai dormir a noite, sabe? Mas é se desafiar, né? Mas é começar a se desafiar nesse sentido, só que também não adianta só isso, porque você se colocar na frente, chegar lá e começar a se sentir ridícula, é pior ainda, entende? Então, paralelo a isso, eu preciso trabalhar o que pro adulto? A base do balé. Trabalhando a base, ele vai se permitir se desafiar, ele se desafiando a autoconfiança dele, vai... E vai se sentir mais seguro. Então, a base do balé é uma grande chave, mas ela demora tanto tempo pra eu trabalhar ela, que eu preciso fazer outras coisas em volta, pra que realmente essa segurança venha aparecendo em mim. Nossa, show! Ótimas, ótimas colocações. Vai ser ver, calma, calma, né? Paca e caveira aí, vamos... E vamos supor, a Margarina tá lá, empenhada, então, em mudar as atitudes dela, em trabalhar mais a base, né? Melhorar a técnica dela. Como que ela... Tem alguma... Um marcador que ela possa mensurar? O quanto ela tá evoluindo nesse ganho de segurança dela, assim? Você vê algum ponto que ela possa se basear pra avaliar um progresso ali? Olha, eu acho que ela... Eu acho que ela, primeiro, avaliar o que ela não fazia antes e ela passou a fazer. Legal. Né? Então, por exemplo, antes imagina que eu faria um coque assim, todo puxado, sabe? Que vai... Todo mundo vai... Não tem nenhum fiozinho aqui pra me esconder do mundo, sabe? Aham. Ah, eu acho que quando ela começa a avaliar essas coisas, imagina que antes eu colocava um colando, imagina que antes eu fazia na frente, imagina que antes eu era a primeira da fila na diagonal, imagina que antes eu tentava dupla pirueta. Ah, legal. Tá todo mundo fazendo uma. Imagina que antes eu ia tentar dupla. Aham. Entende? Imagina que antes eu ia tentar girar. Imagina que antes eu ia tentar fazer sequência. Entende? O grau é tão, né? Aham. Então, assim, eu acho que quando a gente vai medindo o que a gente passou a fazer, isso é um grande indicador ali de que a gente tá avaliando no quesito se sentir mais segura. E pontuar antes, né? Porque às vezes a pessoa vai se transformando e nem... Não consegue ver. É, não identifica que ela não fazia tal coisa, né? Não, é importantíssimo pontuar antes. E uma questão também é a questão de você começar a observar ali os seus movimentos mesmo, sabe? Uma bailarina segura, ela é mais precisa. Entende? Ela coloca uma quarta posição, ela coloca um tronco posturado. Uma bailarina insegura, ela fica mais franzinha, sabe? Assim, ela fica mais... Desculpa por estar aqui. Sabe? Essa postura de desculpa por estar aqui, ela adota mais essa postura. Então, a própria postura, a própria colocação na hora de executar o passo, o passo pode até não sair. Eu posso colocar uma quarta pra girar 32, porque eu não consegui fazer nem a trueta. É sério, mas na hora que você coloca a quarta, ali você fala pro público se você é segura ou não. Ali o público olha e fala, gente, vamos ver, agora vai vir 32 proeta. 32 proete. Aí você não fez uma proeta, o público vai falar assim, não, deve estar, o chão deve estar, deve estar ruim, não sei o que você entende, porque não é possível. A bailarina que você colocou com tanta segurança, era óbvio que ela ia fazer. Entende? Então, a segurança e insegurança da bailarina diz tanto sobre ela que é absurdo. Show. Muito bom. A gente falou bastante de segurança e insegurança e a graciosidade, onde é que ela entra nesse bolo todo. O que é uma bailarina que não tem graciosidade, pra ficar, pras pessoas entenderem, identificarem? Uma bailarina que não tem graciosidade é aquela bailarina que você olha pra ela e você vê que ela tá fazendo tudo certinho. O passo a passo tá certinho. Mas simplesmente não tem graça. Sabe assim? Você fala, ah, tá bonitinho. Tá. Só isso. Não envolve, não. Não te toca, não tem nenhum movimento que faça você suspirar, sabe? Que você acaba aplaudindo por educação. Entende? E não. Tem bailarina que você aplaude, que você quer levar pra casa. Sabe? Você assiste o ensaio de uma pessoa... Quer levar pra casa. Quero. Quero. Nossa, essa cara eu vou levaria pra minha casa. Assim, ó. Eu ia deixar lá no ladinho também que eu falava, sai daí. Mas assim, ó. Você tem bailarina que você tá no meio do ensaio e você assiste o ensaio. 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 Meio rasgado. Ensaio. E você assiste o ensaio e você... Você tá assim, ó. Você quer aplaudir o ensaio do bailarina. E não é porque gira 32 pts. É porque tem alguma coisa que ele fez, que ela fez, que fez o seu coração... Sabe? Então, aquela suspiradinha. Então, isso é ter graciosidade, né? É você conseguir... Eu não sei se tem maneira melhor de descrever, mas conseguir tocar o outro sem tocar. Perfeito. Tocar o outro com a sua dança, né? É. Não é com 32 pts, entende? Aham, sim. É a arte. Isso pra mim é a arte. É você conseguir chegar no outro sem tocar nele. Isso é, isso é. Entende? E aí eu posso ter uma bailarina graciosa que dança algo romântico e que usa braços e cabeças e tal. Como eu posso ter uma bailarina graciosa que dança um balé carmen, sim? Que é tudo pernão, tudo movimentos precisos. Sim. Não tem nada de leveza no movimento. Então, graciosidade não está diretamente ligado à leveza. Aham. Graciosidade é a pessoa conseguir te atingir com graça, né? Aham, perfeito. Te levar a um estado de graça, vamos dizer assim. Perfeito. Ótima, ótima definição. Reacionário. E por que que é tão difícil assim, bailarinas, aplicarem graciosidade na sua dança? Então, tem algumas pessoas que acreditam que isso vem do berço, né? Que isso é genético. Aham. Eu não duvido que tenha, assim, pessoas que tem mais facilidade, né? Pra se expressar e tudo mais. Pra se expressar no rosto. Facial. Expressão facial. Pra se expressar nos movimentos. Então, consegue descodificar mesmo um braço bonito e reproduzir, sim? Mas, você também vai pegar, se você tiver experiência, você vai pegar uma bailarina que você vê que ela se expressa, que ela tem o braço, mas que ela não te toca. Entendi. Entendi, porque falta ela tirar uma coisinha daqui de dentro pra passar pra tudo isso. Entendi. Sim, mas, e aí as pessoas acham que isso é dom, né? Isso vem da genética, do berço, não sei o que. Sim, acredito que sim, que pode influenciar sim. Mas, a minha experiência mostra que isso é trabalhável. É isso que eu ia perguntar, né? É trabalhável. É trabalhável. Você viu, não viu, tia Ju? Sim, aham. Olha, todos os grupos que a gente, né? Que a gente já teve na Deleite, todos eles precisou ser trabalhado graciosidade nas pessoas. E com um resultado fantástico. Por quê? Por que que as pessoas não conseguem trabalhar, colocar a graciosidade? Não sei se você vai perguntar isso, posso falar? Pode falar, pode falar. Por que que as pessoas não conseguem colocar a graciosidade no movimento delas? Por quê? Porque elas não se sentem seguras pra isso. Toda atenção, a atenção e tensão da bailarina, tá no passo a passo, tá na execução, tá na altura do arabesque, tá no equilíbrio, tá na pirueta, tá nas coisas que, do passo que não tão saindo. Porque ela não teve a base. Se ela não tem a base, o passo não vai sair, ela vai se sentir insegura. E aí ela não consegue, o negócio não tá saindo, ela não consegue colocar a graciosidade. Aí ela passa tanto tempo assim, que na hora que o passo começa a sair, ela nem sabe o que é a graciosidade. Sim. Ela só vê que o jeito que ela dança é diferente da outra amiga do lado. Aí a outra tem mais cara de bailarina, eu não tenho não. Não é a cara, a bailarina não tem essa de cara. A bailarina tem o movimento, tem a magia acontecendo. Então, esse é o grande ponto, quando a bailarina é insegura, uma oportunidade que ela perde é de ser graciosa. Voltando, né? Voltando naquela pergunta anterior. Não, show de bola. E aí entra também, que acabamos se relacionando, né? Eu ia perguntar se a bailarina, o fato de ser tímida, né? Se isso interfere na graciosidade, pode ser porque ela dá a insegurança e tal, né? Entra no início da nossa conversa. Sim, pode. Não, beleza. Mas não é fator limitante. Pode limitar. Mas se você souber trabalhar, já tive muitas bailarinas tímidas. Aham. Teve. Viu? Agora você lembrou, né? Aham. Até me assustou a fazer essa pergunta, porque você sabe que dá pra ser trabalhado. Sim, sim. Não, bailarinas tímidas e que se expressava absurdamente no palco com uma dança linda. E quais oportunidades a bailarina que ainda não desenvolveu a graciosidade pode perder? Ah, eu acho que uma das... Bom, a primeira oportunidade é pra ela, né? Ela perde a oportunidade de se sentir dançando, de... Curtir o momento. Curtir o momento, de ter fotos bonitas, de ter vídeos, né? Bonitos, né? Os vídeos dela dançando, dela poder olhar pro próprio vídeo e fazer... Ah... Entende? Aham. Então essa é a primeira coisa. Perde a oportunidade de tocar o público, que esse é o maior objetivo, ou deveria ser, né? O maior objetivo de uma bailarina, de um bailarino, né? Que é tocar de alguma maneira o público, tirar ele daquela zona de conforto, seja de uma maneira mais calorosa, mais dano, não, ou seja de uma maneira mais defendendo alguma bandeira, mas é tocar esse público. Sim. E aí começa a perder outras oportunidades, do tipo, sei lá, perde um papel, se uma bailarina não tem graciosidade, ela não vai assumir um papel principal, por exemplo, jamais, né? Não importa a altura da perna que ela tenha. Se ela não consegue tocar o público em cantar, não importa a altura de perna, não importa a quantidade de pirueta. Entendi. Show. E como é que pode transformar tudo isso, além de você falar, né, de trabalhar a segurança, se ela se sente segura, vai melhorar a graciosidade dela, ela vai se permitir, mas tem mais alguma dica ali pra quem tá buscando trabalhar a sua graciosidade? Tem, tem uma dica fantástica. Compartilha com a gente. Fantástica, eu vou compartilhar, mas lá no Intensivão. Essa daí eu não vou responder, porque senão vai estragar o Intensivão, entendeu? No Intensivão, que vai ter agora, a gente tá em março, né, vai ter agora em março de 16 a 22 de março, no Intensivão eu ensino uma dinâmica, um exercício pra trabalhar a graciosidade. No TBD, que é o treinamento, né, pra ler em detalhes, lá eu tenho sete dinâmicas, e aí eu trago uma das dinâmicas pra ensinar no Intensivão. Se eu ensinar aqui agora, vai perder a graça. Show. Vai ter esse lado aqui, que tá aqui embaixo. E assim como a gente falou da segurança, né, se tem algum marcador pra avaliar o progresso, graciosidade a gente também pode usar algum tipo de marcador? Fazia tal coisa, não fazia, agora eu faço? Você tem alguma sugestão? Sim, sim. Primeiro, o marcador é a questão dos vídeos, foto, né, você avaliar como eram os seus movimentos antes, como passou a ser depois que você começou a trabalhar a graciosidade, como trabalhar a graciosidade com a palavra Intensivão, mas aí você consegue ir acompanhando isso, né, conforme você vai fazendo esses vídeos ou vendo fotos e tal. E uma coisa muito interessante pra perceber também é o feedback das pessoas. Do público, você fala? Do professor. Do público, do professor, dos amigos. Ah, tá. Né? Então, às vezes, e não é feedback assim, ai, vem cá, deixa eu te falar, você dançou tão linda. Não é esse, não acredite nesses feedbacks. Ah, não é assim também. É assim, sabe por quê? Esses feedbacks são perigosos, agora sério, como bailarina. Quando, né, ai, você dançou tão linda, não sei o quê. Se a gente acredita muito nisso, a gente, calma, te ajudo, vou chegar lá. Se a gente acredita muito nisso, a gente começa a ficar na nossa zona de conforto. Entendi. Sim? Ao mesmo tempo, se a gente duvida o tempo todo disso, a gente tá simplesmente assumindo a nossa insegurança total. Então, o feedback do colega que vai assistir, da mãe, do pai, do namorado, do não sei o quê, a gente recebe com um carinho. Entende? Mas, provavelmente, essas pessoas, elas têm conhecimento técnico pra falar que eu dansei bem. Não, elas podem falar do quanto elas gostaram. Tá tudo bem. Agora, o meu professor tem conhecimento técnico. Sim, as minhas colegas que dançam comigo têm conhecimento técnico. Eu tenho conhecimento técnico pra avaliar meu vídeo. Entende? Então, existe uma análise do quanto eu consegui tocar meu público. E isso, meus pais, meus pais não vão poder falar, porque eu dançando bem ou dançando mal, meus pais vão ouvir falar. Porque se eles falarem que eu dancei mal, eles sabem que eles vão ouvir. Então, eles vão ouvir falar bem. Mas, assim, a gente recebe isso como um presente. Mas, se eu quero fazer uma análise, não é isso que eu tenho que levar em consideração. Entende? E aí, tem alguns feedbacks de professor e colegas de turma que são diretos. Cara, nossa, seu giro melhorou muito. Isso é um feedback direto. E tem feedbacks que eles são escondidinhos embaixo da toalha, embaixo do tapete. Que é algo do tipo assim. Você tá no meio de uma limpeza de coreografia, um conjunto. E, de repente, você faz um movimento e o professor fala. Gente, peraí. Tia Ju, faz um movimento de novo pra gente ver. Ó, eu quero como o dela. Quando o professor fez isso numa limpeza, solta fogos. É porque seu movimento está lindo. É porque o seu movimento dentro daquele grupo é um movimento que ele, que agradou a ele. Tocou ele. Que tocou ele. Se isso não acontecia antes, significa que você que tá conseguindo tocar o seu professor dentro da sala de aula, sem maquiagem de palco, sem figurino, sem luzes, sem cenário, sem porcaria nenhuma. Não é surreal? Viu, Tia Ju? Eu falei que ia chegar em algum lugar. Eu já pensei assim, ai meu Deus, o que ela vai falar? Ó, mas ó, feedback de familiar e de amigo também tem um parâmetro, sim, de comparação. Porque geralmente eles foram no ano anterior. E aí eles falam, nossa, esse ano você tava muito melhor. Eles comparam de um ano pro outro. Ah, pode ser, pode ser. Mas assim, eu não confio. Tia Ju, porque assim, primeiro, bom, não sei, talvez, né, minha família esteja muito assim. Porque se minha família fala um negócio desse pra mim, eu vou virar pra ela e vou falar o quê? Ah, quer dizer que o ano passado foi ruim? Eu já vou falar um negócio desse. Então pode ser que minha família nem fale isso. Minha família só vira pra mim e fala assim, ai, foi lindo, parabéns. Ah, obrigada. Não, mas às vezes tem uns depoimentos assim, né, bonitinhos da família, assim, falando, ai, como é bom te ver dançar, ai, que delícia que é. Nossa, é tão diferente quando eu te vejo dançar, enfim. Tem, tem, tem comentários bons também. Só tirar o do meu pai. O meu pai é do tipo, essa vez eu não dormi, tá? Mas, enfim, é isso, Tia Ju, é assim que dá pra gente medir ali a graciosidade. Não, acho que deu bastante clareza pra todo mundo aí do que é insegurança, do que é não ter graciosidade pra saber por onde começar a trabalhar, né? Sim, eu acho que assim, ai, será que eu sou uma bailarina insegura? Né, às vezes pode passar na cabeça de quem tá assistindo. Será que eu sou uma bailarina insegura e nunca percebi? Né, é, começa a pontuar o que é que você não tá tendo coragem de fazer, né? A insegurança é, de certa maneira, uma falta de coragem. Quando a gente se sente segura, a gente tem coragem de fazer. Insegurança não significa que eu não consigo executar. E segurança significa que eu consigo executar. Não. Insegurança significa que eu não tenho nem coragem de tentar. De tomar determinada atitude. É, de tentar. E segurança significa que eu tenho coragem de tentar. Aham. Sim. Não quer dizer perfeição. Não quer dizer perfeição, não quer dizer chegar na execução do movimento, mas é a coragem de fazer algo. Então, é essa coragem, esse empoderamento, né, da bailarina adulta mesmo, que é o que eu busco trabalhar no Intensivão, que eu busco trabalhar no TBD. Show. Então, pra quem quer participar do Intensivão, recapitula aí, então, a data. O Intensivão vai acontecer agora em março, de 16 a 22 de março. Mas se você tá vendo esse vídeo depois, não fique triste. Mande, coloque aqui nos comentários, queria participar do Intensivão. E a gente manda o link, sei lá, com uma lista de espera, alguma coisa assim, pra quando tiver o próximo, a gente poder te encaixar. E aí, o Intensivão, ele é 100% online, gratuito, ou seja, você pode fazer aí na sua casa, pelo celular, do jeitinho que você tá fazendo agora, me assistindo. Pelo celular, pelo computador, pelo tablet, enfim. Tem partes teóricas, tem partes práticas, sim, onde eu vou ensinar técnicas pra você aflorar a sua graciosidade aí. Enfim, tem uma semana super cheia de atividades e é exclusivo pra bailarinas adultas. A partir dos seus 14 anos, eu já considero bailarina adulta, tá? Independente se é iniciante ou não, independente se nunca fez. Eu recebi uma dúvida esses dias que se o Intensivão era só pra quem tinha feito balé. Não, o Intensivão é pra todo mundo que é a partir de 14 anos. Se você nunca fez balé, se você faz balé, se você parou de fazer balé, tá voltando professores, tá? Então, é um momento, uma semana, pra gente conversar um pouquinho exatamente sobre isso. A partir de 14, mas sem limite de idade, né? A partir de 14 anos, sem limite de idade. Não, tem um limite sim, né? Acho que 99 ali já. Né? 99. Ah, você vai bloquear se alguém de 99 falar, tchau, Mari, quero fazer. Não vai bloquear. Então, não tem limite de idade, galera. Não, e assim, a galera que participa do Intensivão é ali pra cima dos 30, 40, 50, 60 anos, né? Então, vale a pena participar. É uma semana bem intensa, cheia de atividades e tal. E que dá uma acelerada no nosso processo de aprendizagem no balé. Porque eu exploro muitas coisas ali que você consegue dar continuidade, né? Durante aí o seu ano no balé, por exemplo. Dia 16 a 22 de março, 100% online, 100% gratuito. O link está aqui embaixo. Bora buscar a segurança e a graciosidade. Bora se tornar a bailarina segura e graciosa que você merece ser. Show! Isso aí. Isso aí, Tia Ju? Terminamos? Terminamos. Uau! Então tá bom, Tia Ju. Então se você estava aqui com a gente até agora, coloca lá embaixo. Hashtag Intensivão. Pra eu saber que você ouviu até agora e pra eu saber que você vai estar no Intensivão. Reserva sua vaga lá. Reserva sua vaga, exatamente. Show? Show! Obrigada, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo. Se inscreva no canal do YouTube que tem dicas de segunda a sexta. Além disso, a gente está no canal Chuchu no Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição aqui pra você entrar também. E a gente está... Facebook. Instagram. Spotify. Twitter. Lista VIP. Blog. Telegram. Aê! A gente está em vários lugares. E eu te vejo na próxima dica. Até mais. Acertou todos! Ok! Acabou o meu gui também de aqui. Show! Foi o último Intensivão que teve, né? Foi bem legal o feedback de todo mundo, né? Em relação a entender o perfil da bailarina, entender o que precisava trabalhar. Sim. Acho que a questão da autocorreção também foi um ponto bem forte ali no Intensivão, né? É. A própria dinâmica da graciosidade também é uma dinâmica que é que sempre mexe com as pessoas. Sim, foi show em volta o último. Aliás, eu preciso dar uma olhada depois lá nos e-mails do outro pra rever algumas mensagens bonitinhas. Eu gosto de fazer isso. Sim, sim. Sim. Tchau.